Bom dia gente, tudo bem com vocês? Mais um dia começando, um dia bonito. Ontem passou uma tempestade em Cascavel aqui, ventou e quebrou meio imundegado de árvore e fez um estrago legal. Mas graças a Deus hoje amanheceu um dia muito bonito e vamos dar um pega aqui na casa, deixar tudo ajeitadinho. Ontem eu já tinha erguido as coisas para cima e ia passar um pano e deixar a casa bem organizadinha para o final de semana. Porém, surgiram algumas correrias, fui buscar minhas sobrinhas que elas iam com meu tio para o Pinhão já, que meu tio estava aqui em Cascavel, irmão da minha mãe. Então, peguei lá do outro lado da cidade, levei ele para ele e elas já foram, já estão lá no Pinhão. E amanhã a gente vai fazer a mudança deles, né? Ajudar na mudança e também vamos lá para o Pinhão para ajudar a descarregar lá. Então vai ser bem divertido, vai ser bem correria, bem bagunçado, mas vai ser bem gostoso. E hoje a gente vai dar essa geral aqui em casa para deixar a casa organizada, né? E é isso. Vamos, bora lá para mais esse vídeo de hoje. Cadê o Kalel? Achou o Kalel! Você está brincando de esconder aí, cara? Cadê o Kalel? Achou! Kalelzinho bagunçando. A roupa que eu recolhi ontem está ali para a gente dobrar hoje. Dona Ju fazendo a make de todos os dias. Né, gata? Tem bagunça aqui para a gente dobrar, arrumar. É... O banheiro está praticamente em ordem, mas a gente vai lavar ele e limpar certinho. Quarto do Kalelzinho. Só a baguncinha dele, que ele dormiu ali e tal. Coisa pouco para organizar. Só a sala que é sempre o caos, né? Tem bagunça do Kalel, a decoração de todos os dias, roupa para dobrar. Chegou um recebido ali que a gente nem sabe o que é. E cozinha, né? Também. Aquela baguncinha diária. E agora eu vou trocar o Kalelzinho. Vou colocar uma roupa mais fresquinha nele. Vamos trocar a roupinha, Kalel? Hum? Aqui, ó. Vamos pegar uma camiseta para o garoto. Ai, deixa eu jogar lá dentro. É. Ufa! Cadê o short? Vamos pôr um shorts? Um shorts? Qual shorts você quer? Short. Esse aí? Short. Esse aqui é... Esse é quente. Vamos pôr esse aqui, ó. Esse listradinho, não dá? Esse aqui. Ah, esse é bom. Ó. Aí, pega aí. Vamos fechar agora. Short. Esse, então? Short. É, é o shorts. Então, toma. Leva para nós tirar a sua calça. Onde você vai? Saiu, né? Opa! Opa! Oh, meu Deus do céu, mamãe. Um mini acidente gravado pelas crângas. Ô, mamãe! Ih, não pode correr, bebê. Caiu. Não tem problema. Caiu. Mamãe vai arrumar. Não tem problema. Mamãe arruma. Deixa e esquece. Depois eu arrumo. Vem, bebê. Quebrou, quebrado. É? Não tem problema. Importante que ele não se machucou. Vem, Kalel. A preocupação dele era o ventilador. Sim. Ué, filho, deixa o shorts lá na sala. Vamos trocar de roupa. Que dengo. Vai, mamãe, retrocar? Não era o papai pra trocar. Ele deixou o shorts lá no sofá. Vamos lá buscar o shorts. Olha aí o acidente causado pelo Kalel de Fleche. Quebrou, entrou a hélice pra dentro da grade ali. A Bela dando o alarme dela de todos os dias. Ai, meu irmão chegou ali. Gente, pra quem perguntou se nós tínhamos que trocar de carro, trocamos. Pegamos um carro popularzinho pra fazer correria na cidade. E resolvemos investir na obra agora. Olha minhas visitas chegando. As meninas já vão lá fora receber já. Delante, Guap. Cês viram, gente? Eles são blogueirinho agora. Tão chique. Amém? Maninho veio buscar o carro pra fazer umas correrias, né? Que ele tá sem carro. Como eles vão lá pro sítio. Aí resolvem umas coisinhas dele e a gente vai mexer aqui agora. Aqui dentro. Nossa, essa bagunça. Olha aí essa sala. Misericórdia. É, Kalel? Mostra, tá belo. Nossa, que bonito que tá esse cara. Ô, Piezinho. Bebê do pai. Quem que tá de cabelinho enrepiado? Hein? Hein, Zé Dengo? A mão. Assiste no desenho dele. Hoje os pedreiros não vieram trabalhar. Porque eles tinham compromisso pra resolver. O José tá se mudando da casa dele pra uma outra casa mais perto aqui da obra. E aí eles foram resolver as coisas hoje, mas não vieram trabalhar. E eu não sei se a gente mostrou a atualização pra vocês. A ventania ontem fez voar bastante coisa. Dá uma olhada. Por baixo ali, acho que a Ju mostrou, né? Vou mostrar aqui por cima agora. Olha aí, gente. Foi colocado... Além de amarrar os isopor, A gente colocou tábuas pra... Porque o vento tava muito forte ontem. E tá quase. Só falta essa peça aqui, ó. E concretada aí. Coisa querida. A nossa vista daqui de cima. E Dona Arjô tá esperando a câmera, Que hoje eu tô um underball. Não larga a câmera por nada. Tá? Pode ir trabalhar, então. Gente, ó. Já troquei aqui o lençol Do... Do cachãozinho do Caléu, né? O Caléuzinho tá aqui, de look novo. Quebrou o ventilador da mamãe, né, filho? Ou não? Aí vou pôr as coisinhas dele aqui de volta. E vou passar um paninho já aqui No quartinho dele. Ajuda, mamãe. Ajuda. Isso. Empurra o colchão. Força. 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 Vai guardar a guarda, então. Colby? Deixa eu ver aqui. Vou pegar o cartão aqui, ó. Aqui dentro. Aqui. Muito bem. Agora vamos puxar? Mano. O avião tá lá, ó. Lá o avião, ó. Cabe? Você quer ver? Isso aqui cabe. Isso aqui não cabe. Isso aqui não cabe. 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 Aê. Muito bem. Toca aqui. Ih, já era. Quebrou. Isso aqui. Muito bem. Dá um beijo. Ai, que lindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sim, avô. Eu falei que quebrou. Quebrou tudo. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Gente, olha que lindo Aquele passarinho ali Aqui a gente Conhece como sanhaço Tudo zozinho Hello minha gente Passando pra finalizar o vídeo Já tomei um banho, já lavei o cabelo Já fiz a minha rotininha, já apliquei O meu tônico velo Para tampar as entradinhas e falhas Gente, eu vou até deixar aqui na tela Depoimentos de quem usa O tônico velo Se você está com uma falha no couro cabeludo Precisa tampar falhas, até mesmo a sobrancelha O maridão às vezes está com aquela falha na barba Também usem tônico velo Vocês vão ver A diferença Tem até uma filha de uma Filhada minha, que ela faz parte da minha equipe Que ela É criança ainda e ela tinha bastante entradinhas Assim na frente E ela começou a usar Gente, eu vou deixar aqui na tela o depoimento Para vocês verem o antes e o depois É assim, é surreal O tônico velo, gente Ele é a biomimética do leite materno Ele é o mais próximo do real possível, sabe? Então ele estimula o crescimento daqueles cabelinhos Que está ali, mas eles não tem força para crescer Ou aquele bubu capilar que está ali adormecido Que se você não cuidar Ele vai atrofiar e nunca mais vai nascer cabelo Então se você usar o tônico velo Ele estimula aquele bubu a nascer cabelo, sabe? Então é muito incrível, gente É tecnologia, assim, incrível demais Então vale a pena muito Muito mesmo Se você está com falhas no couro cabeludo Eu uso, gente Desde o pós-parto do Caléo Porque eu tive muitas entradas assim, sabe? Muitas mesmo E agora, gente Olha isso aqui Isso aqui é tudo cabelo novo Que está, ó Aqui do outro lado também, ó Até com o cabelo assim, ó Dá para ver os cabelinhos novos, tá vendo? Porque eu tive muita falha Então eu continuo usando até hoje Inclusive eu uso o kit antiqueda no couro cabeludo, né? Eu não estou conseguindo tomar as vitaminas Pelo fato de eu estar enjoando muito Mas o kit antiqueda no couro cabeludo Eu continuo usando Porque eu não quero ter a queda que eu tive no pós-parto, sabe? Do Caléo Então agora eu já estou prevenindo E preparando para que não aconteça Então usando o tônico velo E o antiqueda, sabe? Mas assim, gente Quer eliminar falhas no couro cabeludo Auxiliar na calvície Usa o tônico velo Eu vou deixar aqui na descrição Vem direto da fábrica Vai direto para a sua casa E é assim Qualidade de ponta, gente Tecnologia incrível demais Enfim Vou finalizando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado No próximo vídeo eu abro aquele pacotão que chegou Que senão esse vídeo aqui ia ficar gigante, tá bom? Se você gostou não esquece se eu gostei De se inscrever aqui no canal Me acompanha no Instagram Que eu estou sempre por lá Todos os dias estagradando com vocês, tá bom? Beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau